Olá pessoal! Neste vídeo eu vou te ensinar como jogar com Fire Staff em Corrupted Dungeons. Espero que gostem do conteúdo e gostem do vídeo! Música Tchau. 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 What is Game Resolution? It is the measurement that indicates how many pixels there are in each line and each column of the screen. As you can see on the right I see a player's tag but I can't see their character and on the left I have no vision of anything. Now I go to Settings, Game Settings, Graphics and in Resolution I will use a custom resolution of 1920x800. Note that the game has black bars at the top and bottom but I have a full view of the character on the right whereas previously I could only see the tag. And on the left now I can see the bushes. Now I'm going to return the game to normal resolution and you'll see the difference again. And as you can see I no longer see the enemy character and the bushes. As you can see my enemies at the top of the screen I'm going to walk towards that bush. Note that I have vision of the enemy and will use a skill on him. Now I'm going to change positions with him and observe what the field of vision is like from top to bottom. I only see the tag but I don't see the enemy character. As my weapon is a skill shot it is recommended to play from below the enemy or side by side. Whenever you start a map press N and analyze which route you will clear. See I cleared half the map so I have a huge space to kite. If you are teleported to the enemy dungeon. I recommend that you clear the map calmly and don't try to cross among the mobs or this could happen to you. For those who don't know when you kill someone in the corrupted dungeon you get all their loot. And a loot bonus called demon's loot which contains a trick. If the demon's loot contains tier 4 silver bags the boss's final chest is rare or legendary. If the silver bag is tier 1 the boss's final chest is random and can be at most rare. In general I don't recommend doing PvE I prefer you to fight more often. However if you want to do PvE do it when you come to tier 4 bags in demon's loot because the final chest would be rare or legendary. Why should I play with the weapon a lot? Play a lot with the weapon you will acquire muscle memory and knowledge. This will make it easier to make plays, counter plays and adapt to different situations. For example here where I know that his W reflect doesn't go through the wall so I go behind the wall. I use my ability and he gets stuck in the wall forcing him to run and... Why should I record my plays? I recommend that you record it so you can observe your mistakes and correct them to avoid repetitions in the future. Like here where the enemy made a basic mistake in which he forgot to change his helmet skill. I use Medaltive to record but you can use others such as GameBar, OBS or another one of your choice. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Hey car. Let's see. Let's see. Tem que tomar cuidado com o E dele. Cadê meu E com Instant Cash? Então ele tá mandando considerável. Pra ele bater o Reflet, eu vou bater meu peito aqui então. Ele não consegue cancelar de jeito algum. Ele não tem skill pra cancelar. Vou dar meu W. Meu E vai voltar. Ele já gastou um andarilho. Só que ele não tem Reflet, então eu posso abusar disso. Vou esperar meu W voltar. Eu vou usar o W pra dar meu Speed. Vou dar o E nele, provavelmente. Tá, ele vai tentar virar em mim. Vou usar meu crescimento aqui. Vou dar o E com o Fucast, porque ele não tem um elmo nem o peito. Aprocou minha capa, eu vou bater a bota. Ele não tem mais mobilidade pra me pegar. É só eu seguir ele e ele tá morto. 800k na bag. Tá, eu vou limpando o mapa devagarzinho. Ele tá ali no meio, acabou de ser exportado pelo Mob da Visão. Mas eu não sei o que que ele é, então eu vou tomar cuidado. Vou pegar aqui na minha direita. Vou pegar a tag. Ele é um montante. Ele tá com poção do crescimento, tá com W de Reflet, então tem que tomar cuidado. Ele gastou a bota e tá com stack, mas eu ainda tenho o Amo de Soldado em poção do crescimento. Tá tranquilo. Vou usar o Amo de Soldado quando ele der o E. Agora. Tanquei o E dele. O Atimian bota, ele gastou o Reflet à toa. Vou dar meu W, vou dar meu E. Ele gastou o Reflet e não conseguiu o Reflex pra cancelar. Aqui ele vai ter que correr, ele não tem stack nem nada. Ele perdeu 20% da vida à toa. Eu vou só seguir ele da Chase. Vou dar meu E. Instant Cast aqui só pra manter ele em combate. Ele tá tentando correr pra onde tem mob. Servem pra ele. Eu vou dar minha bota e meu W. Só esperar minha bota voltar. Vou bater meu Amo de Soldado pra atravessar o Morceguinho que dá Slow. Gastou o Reflet, o Moe vai voltar e ele morre. Tá morto. 404. Tá, eu parei de uma mão. Ele tá com o Pargo. Ele tá com o W que cancela meu peito. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu for usar meu peito. Tentar ficar um pouquinho ali de longe. Dá o Kay um passeio pra trás. Ele gastou o peito dele à toa. Vou dar meu W pra não me afastar um pouco. Tá, o peito dele acabou. Eu vou bater minha bota, vou pra cima dele. Quando a bota voltar. Tá, eu vou pra cima dele. Dei um E Instant Cast. Dei meu W nele. Não consegui bloquear o E dele com o meu Elmo. Ele gastou o Reflet à toa. Assim, eu tô errando muito. Dei meu W nele. Gastei meu crescimento pra bater meu peito. Com isso ele não consegue cancelar se ele usar o E. Agora eu vou dar meu E-Full. Ele conseguiu cancelar. Gastou o peito dele de novo. Vou bater minha bota pra desviar das skills. Ele atravessou a trap. Eu vou seguir ele. Com vantagem de HP. Tenho um soldado ainda, caso eu precise. Vou dar Alt-W aqui pra correr atrás dele. Vou dar meu E-Instant Cast pra manter ele em combate. Ele perdeu a capa. Vou dar meu W pra pegar a Move Speed. Vou bater a bota. Bloquear o E dele com o meu Elmo. Ele gastou o Capulho do Caçador. Cancelou meu E. Vou bater meu peito pra curar um pouco. Já que ele não consegue mais cancelar. Ele tá sem W e sem E. E aqui ele tá morto. Tá, ele é um nível frio. Ele tá com W de lança. Ele não tem Blink. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Porque ele dá muito dano. Ele tá aí pra cima. Fiz mais eu ativei a trap. Pra não tá desviado o W dele. Tá, ele deu eu. Usei meu Elmo do Soldado pra não tomar o E dele. Porém, acabei tomando no finalzinho. Ele gastou o Elmo do Soldado dele. Dei meu W. Vou dar um E nele quando voltar. Ele tá mantendo uma distância boa. Vou dar meu E-Instant Cast pra dar um daninho. Dei meu W pra ir pra cima. Tá, não tem problema tomar isso aqui. Usei minha poção. Meu Elmo do Soldado vai voltar. Eu tenho um peito ainda, tá tranquilo. Não preciso usar meu peito. É só eu seguir ele. Vou dar meu E-Instant Cast pra mim. Não preciso ir do meu peito. Nem do Elmo do Soldado no final. Tá, ele é um rola bosta. Ele tá com artilharia no W. Eu vou mandar pra frente. Pra fingir que eu vou dar o E. Pra ver se ele cancela. Cancelo a artilharia. Tá, vou dar meu E-Instant Cast. Ele não teve reflexo pra usar o reflete. Vou dar meu W nele. Tentar caitar um pouquinho. O que tá ruim pra mim. Ele tá ficando muito colado. Vou usar meu Elmo do Soldado. Que ele vai usar o E. Desviei. Ele vai bater o crescimento. Bater o crescimento junto com o W. Eu não consigo cancelar. Usei meu crescimento junto. Vou dar meu E nele aqui. Usei meu E. Ele perdeu a capa. Vou bater meu peito junto com o dele. Perdi a capa também. Só que eu tô com mais HP. Vou esperar um pouquinho. Meu Poldau voltar. Não tem necessidade de andar pra frente agora. Vou sprintar a bota. Tá, meu Elmo do Soldado voltou. Ele tá sem reflete dele. Vou dar um pouquinho de cuidado. Ele vai ligar o W dele. Vou dar W e E. Ligar meu Elmo pra bloquear o E dele. Consegui bloquear. Ele ligou o reflete à toa. Sonda pra frente. Vou dar Alt W aqui. Tentar matar ele com E. Minha bota vai voltar. Bota E. Tá morto. Tá, ele é uma Fênix. Ele tá com Polymorph no Dab. Tem que tomar cuidado. Tomei Polymorph, só que eu tomei em longe. Então não tem problema. Vou usar a bota e agressivar um pouco. Desveio do Q dele. Vou dar meu Instant Cast. Não teve reflexo. Também o Polymorph. Não consegui usar o Elmo do Soldado. Ele tá distante. Vou usar meu Sectário. Usei meu Elmo do Soldado no W dele. Então não tomei o dano. Tentei dar meu E. Só que ele jogou bem. Usou o andarilho. Aqui tá ruim pra mim. Vou avisar correr. Ele bateu o bota. Ele vai conseguir chegar em mim. Tá, gastou reflete à toa. Tá, errou o Polymorph. Eu tenho que desviar da Trap. Desviei. Vou dar um E nele. Consegui dar o E. Tá, vou usar o Elmo do Soldado pra bloquear o W dele de novo. Tá tranquilo. Eu tenho meu Sectário. Vou bater a bota e me curar. Ele tá longe. Então consigo bater o Sectário completo. Tem bastante range. Tem que tomar cuidado. Vou dar meu W pra ir pra cima. Caso ele dê alguma abertura. Tá, ele tem o Polymorph. Eu tomei. Tá, o Elmo do Soldado vai voltar. Eu botei bota, poção e o Elmo do Soldado. Vou usar a bota um pouquinho. Ele gastou o andarilho dele. Dei meu Instant Cash. Ele tomou um daninho. Tem meu W. Tomei o Polymorph. Mas vou usar o Elmo do Soldado pra bloquear o Polymorph. Eu tenho o P.O.T. Vou usar ela. Tá, meu Sectário vai voltar. Eu tenho o W. Tá tranquilo. Vou dar Alt W aqui. Caso ele dê alguma abertura. Acho que a câmera tá meio ruim pra ele. Tem que tomar cuidado. Tá, vou dar a bota. Alt W. Tomei o Polymorph. Dei um Instant Cash. Tá tranquilo. Vou usar meu Sectário. Ele tá só toqueando. Ele não quis usar o W dessa vez. Eu tenho o Elmo do Soldado ainda. Gastou o Reflete à toa. Vou dar meu E-Full Cast. Gastar o andarilho. Desveio daqui. Vou dar Alt W pra pegar o Elmo do Speed. Vou ligar a bota. Vou dar meu Instant Cash. Tomou. Eu tenho o Elmo do Soldado ainda. 1.1M. Bom, aqui aconteceu uma coisa aleatória. Foi o seguinte. Eu morri. E como de costume, eu não jogo com arma de uma mão. Eu jogo com arma de duas mãos. Então eu só compro a arma e o resto dos equipamentos. E foi o que eu fiz. Eu comprei tudo. E esqueci um certo item, né? Aqui invadiram a minha masmorra. E até então eu não tinha percebido. Espequei o cara. Aí que eu fui ver e fiquei em choque. Eu cliquei pra ver meu IP. E vi que eu tava com 880. Que é muito baixo pra Corrompida. Tentei me virar com o Kitinha. Tentei puxar ele pra trap. Equipei a crescimento. Desenvolvido o soldado pra bloquear o E dele. Aqui eu vi que eu tava levando muito dano. Então resolvi correr. Eu vi o Morcego de Lava. Bati o peito e fiquei em cima dele pra tentar dentar ele. Ele veio, parou pra usar skill. Não percebeu o Morcego e acabou morrendo. Então... Isso me salvou bastante. E eu ali mostrando que tava sem off-hand. Esse vídeo foi o primeiro da série que eu intendo fazer chamado How to Play. Durante as gravuras, o resultado foi esse 51% ganho, 3% ganho e 94% ganho. Com apenas conhecimento básico sobre a arma. Espero que você goste e comentem qual arma que você quiser ver a próxima vez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho